A situação aqui é a seguinte, a situação, digamos, depois de mil anos, depois de mil dias de guerra, né? Continuamos em guerra, continuamos em guerra e é verdade que depois da primeira tensão, onde estava sendo atacada diretamente por terra, foi uma pressão muito difícil. Isto já não voltou, mas estamos tendo continuamente ataques aéreos ainda, com muita frequência temos ataques de drones, tanto que se vê continuamente, a semana retrasada, por exemplo, estava fora de noite, depois de trabalhar estava cansado, e saí para fora um pouco para descansar, para relaxar um pouco antes de dormir e estava tendo ataques de drones e em cima da igreja, desse meu amigo que eu estava lá na igreja dele, né? Do Mateusz, em Kiev. Teve ataques de drones e estavam destruindo drones, né? A defesa antiaérea, a defesa aérea estava destruindo os drones, e eu estava vendo tudo isso acontecer e, de repente, começou a sentir que estava caindo pedaços das bombas antiaéreas, né? E eu pensava que era uma coisa assim como areia, como todo mundo me falava, né? Que parecia uma chuva que estava caindo. Eu estava lá fora e, de repente, comecei a escutar o barulho de chuvas, assim, e depois começava a escutar barulhos muito fortes, como se tivesse algum... como se tivesse, não, como se... caindo pedaços maiores de grande, né? Como se fosse um barulho, assim, do avião longe, e pedaços de metais caindo no chão e estiraçando. Eu falei, pelo amor de Deus, passei tanto tempo na guerra, agora vou morrer por uma besteira dessa? Saí correndo pra dentro, coloquei a mão na cabeça, saí correndo pra dentro de casa. E... mas não aconteceu nada, não. Foram estiraços só de... dos mísseis antiaéreos, né? Nem foi derrubado o drone ali perto de nós, graças a Deus. Mas tem muitos ataques, muitos ataques. Vamos dormir, baixa sirene e bombardeamento. E acordamos também, baixa sirene e bombardeamento. E a sirene é contínua, contínua, né? E isso leva... as pessoas a um cansaço psicológico muito grande. E aí E aí E aí E aí E aí